Vem aqui, chega junto, eu vou te mostrar Se der bobeira, juro, não vou perdoar Cheia de charme, de prosa, eu sei brincar Doce, pimenta, eu sou Se te deixo dominar, é meu jeito de gostar Estamos aqui nos bastidores da gravação do videoclipe da minha nova música de trabalho, Doce, pimenta Estou aqui super ansiosa, dizem que eu não posso mexer no cabelo, né Dona Sheila? Tem que ficar assim, estática, mas vamos que vamos Gente, não pode passar a mão no cabelo, me lembrem disso, por favor Chegue e vem pra cima, vem e domina Vem que eu tô no clima, chegue e vem pra cima Chegue e vem pra cima, vem e me domina Vem que eu tô no clima Vem aqui, chega junto, eu vou te mostrar Se der bobeira, juro, não vou perdoar Cheia de charme, de prosa, eu sei brincar Doce, pimenta, eu sou Se te deixo dominar, é meu jeito de gostar Faço de tudo pra poder te conquistar Faz isso comigo, não sei o que tá na minha mão Então me diga